Uma família, viu? É além do prejuízo, né? Susto e prejuízo enorme. Um caminhão invadiu a casa deles. O veículo não venceu a subida, desceu a rua de ré e destruiu o imóvel. Vamos ver. O caminhão precisou de dois guinchos para ser retirado, em uma operação complexa. A intenção era não prejudicar ainda mais a estrutura da casa. Com a retirada do veículo, os estragos ficaram ainda mais visíveis. Ali é a parede do quarto da casa, que a gente consegue ver tijolos, a janela também, completamente danificada. Além disso, uma moto, que era utilizada para trabalho. E ontem a família encheu o tanque dela. E ali, completamente destruída. Agora vamos ter que chamar um pedeiro aí para fazer uma avaliação aí, né? Para ver qual vai ser a despesa aí agora. Durante a noite, o caminhão tentou subir por essa rua, mas por algum problema mecânico, não conseguiu e voltou de ré até atingir a residência. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o caminhão passa e, logo depois, o impacto da batida. Eu estava dentro de casa e daí ele estava trabalhando, né? Aí eu saí correndo e perguntando por ele, né? Mói, você está bem? Você está bem? Daí ele não falava nada e o apavoro começou, né? Mas aí, glória a Deus. Em seguida, ele saiu dali, né? E, mas, ó, é algo que eu não desejo para ninguém. Seu Leonildo viu o caminhão vindo e pensou em retirar a moto do lugar. Mas não teve tempo. Ninguém da família se machucou. Se eu tivesse vindo, estaria eu ali, deitado junto com ela ali, essa hora. Porque o caminhão ia pegar eu e ela ali, nós dois juntos. A sorte que Deus puxou pela mão e não deixou acontecer. O motorista do veículo fugiu do local e, até o momento, não foi encontrado. Sem ter garantia de quem vai arcar com o prejuízo, a família vai ficar com o caminhão. Aparentemente, aí, que eu estou conversando com o dono do caminhão mesmo aí, né? Que ele vendeu esse caminhão para outra pessoa, né? Passou para outra pessoa e não foi feita a transferência. Ele está atrás do outro cara que comprou o caminhão para resolver o BO agora aí, né? Esperar ver o que eles fazem. Por enquanto, o caminhão vai ficar retirado aqui comigo, até que eles resolvam esse BO aqui. Se não, passa esse caminhão para frente para poder consertar a casa. Então, enquanto não resolver, não aparecer, inclusive, o motorista, né? Que fugiu do local, você vai ficar com o caminhão? Vou, o caminhão. Vou segurar ele aqui, por enquanto. É, agora ele ficou com o que sobrou do caminhão e com o que sobrou da casa, né? Agora, por que será que o motorista não ficou para assumir a responsabilidade? Por que será que ele deu no pé? Será que ele não tinha habilitação? Será que ele estava embriagado? Alguma coisa errada tinha. Porque se machucar, não se machucou, porque ele não ficou lá, né? Se tivesse se machucado, não teria saído do local. Então, saiu de lá. Não ficou ali para assumir a bronca, o que aconteceu. Então, alguma coisa errada deve ter. Sem contar que diz que o dono do caminhão, diz que tinha vendido o caminhão. Então, agora a polícia vai ter que apurar toda essa situação e chegar ao verdadeiro condutor desse caminhão. Porque alguma coisa errada tem aí. Ah, faltou freio. Bom, se tem um problema mecânico, o cara não tem por que fugir, né? Exato. Se fosse só isso, não fugiria. Então, ou tem uma coisa errada com ele no momento da condução, ou seja, porque ele estaria, como você disse, embriagado, ou não teria carteira, ou ele tem algum outro problema, talvez natureza até criminal, que fez com que ele não quisesse ficar guardando socorro ali. Agora, responsabilidade cível, esse proprietário do caminhão que não transferiu, também tem que responder por isso. Ou ele acha para quem ele vendeu, ou ele acaba respondendo por isso. Porque, afinal de contas, a obrigação dele de ver transferido, ele não fez, né? Então, o dono do caminhão pode ser responsabilizado se o caminhão ainda não foi transferido. Enquanto não há transferência, a responsabilidade é dele. E ele diz, ah, não sei para quem vendi. Já viu isso, um caminhão, a gente não saber para quem vendeu. Tem uma coisa de errado aí, né, Jássio? Então, tá bom. Vamos aguardar e acompanhar. Atenção, atenção, que tem novidade para os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba. Atenção, hein, Beatriz Frenner. Agora vai trazer a seguinte informação, de que eles podem, inclusive, escolher.